Quando nós falamos, né, relembrando que o pai do Chico gostaria que ele fosse, como disse o Chico, meu pai queria um filho machão, mas eu nunca fui machão, o pai do Chico se preocupava com o Chico não ter namorada, ter uma vida recatada, que não era bem comum para os jovens de terceira época alguma, né. E, então, o pai do Chico resolveu, de uma maneira meio estranha, mas pediu a um amigo dele, o pai do Chico, que fosse, que levasse o Chico a uma casa de tolerância, como se dizia, né, a casa da luz vermelha. Porque, nas décadas passadas, era comum, era usual, as casas de prostituição ficarem marcadas por uma luz vermelha na fachada. Então, o Chico foi levado no Império do Alpovo, por esse amigo do pai, numa casa de luz vermelha, na fachada. Mas, quando adentravam na casa, várias mulheres falaram, mas, Chico, você é aqui conosco? Ah, Chico, o outro cumprimentou, ah, que bom, Chico, você veio aqui na nossa casa? Que alegria! E foi aquela festa. E aí, elas falaram, ah, Chico, vamos então orar, vamos aproveitar a sua presença, vamos orar. E foi uma delas, talvez a diretora da casa, foi batendo nos quartos que já estavam ocupados, e dizia, gente, vamos orar, Chico, Chico Xavier está aqui, entre nós, a nossa noite, hoje, será diferente. E diz o Chico, que muitos homens que, quando saíam da casa, do quarto, passavam por ele, ou ameaçavam, né, perderam a luz. Então, nós vemos o sofrimento do Chico, de ter um pai que queria um filho machão.